Dá-lhe, gente! Muito boa noite! Estamos chegando para mais um Noturnos TV com a participação, o carinho da Pop Informática, também com a gente Super Ícaro, Mob Já e a participação do Menu Delivery Express, nossos patrocinadores. Já sabe, curte, compartilha, mostra esse vídeo legal que vai sair agora, este podcast massa. Essa entrevista com a queridíssima Luila! Salve, salve, Luila! Boa noite! Boa noite! Boa noite, pessoal! Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha realidade, que eu vivo todo dia. Obrigada pelo espaço e vamos lá, vamos conversar! Merece um prazer nosso te receber aqui. A Luila aqui tem uma história de muita garra, persistência, muitas batalhas, quem sabe saia alguma confabulação nossa aqui de histórias que só a Luila viveu, uma história de luta, né, Luila? É verdade. E uma profissão, como a gente comentava, que tu tá quebrando tabus, né, tá ensinando pessoas a se cuidar, se amar acima de tudo e aprender a conviver com a batalha diária, que eu sei que não é fácil da gente ir pra academia, se cuidar, cuidar do corpo e, acima de tudo, vai cuidar da mente, né? Sim, com certeza. É isso aí que tu falou, é bem a real, é quebrando tabus, porque as pessoas, elas acham que quem vai pra academia só liga pra aparência, só tá lá porque que é estética. E a gente lida com autoestima, a gente recupera a autoestima das pessoas e a autoestima é uma coisa muito importante na vida das pessoas. A pessoa, quando ela tá com autoestima baixa ou ferida, ela não vive, ela só se arrasta, né, ela não brilha, ela não faz as coisas com gosto. Então, é sobre isso. Quando a gente não se ama, a gente não consegue amar ninguém, talvez, seria isso? É, não consegue amar ninguém e não consegue nem viver, não consegue fazer as coisas com gosto, sabe? O próprio, afeta o trabalho e tudo mais. O trabalho, os filhos, nada flui, fica sempre aquela coisa arrastada, assim, a pessoa já se enxerga de uma forma diferente, já não se vê, já não se identifica como ela mesma. Ah, eu era tão diferente antes e agora... Ou quem sabe eu poderia ser muito melhor do que eu tô agora. É, e agora eu tô assim, parece que não sou eu mais. Então, é mais ou menos isso que eu faço com as minhas alunas, porque o meu nicho hoje é mais mulheres, né? E eu afunilhei porque eu trouxe pra elas a minha história, o que eu vivi durante a minha vida, de mãe, nas artes marciais, tudo isso aí eu fui mesclando e fui trazendo. Então, eu vejo que é uma coisa que se generaliza, assim, ó, nesse público feminino, essa parte. Aí as pessoas dizem assim, ah, não, mas... Ah, então ela tá bonita, assim, mas a pessoa não tá se achando bonita. Sim, não tá. Então, deixa ela lutar por o que ela quer, entendeu? Muitas pessoas querem um algo a mais e, às vezes, nem notam que o algo a mais estaria na própria ação delas fazendo. Exatamente. Guria, vamos fazer um perfil rápido da Luila. Tu é coach, nesse momento, tu é empresária. Sim. Tu é uma faixa preta, marrom, roxa, como é que funciona essa coisa? Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu. Na verdade, assim, ó, a minha história no jiu-jitsu é... Vamos lá, desde o início. Tu fez a tua faculdade ou tu já começou empreendendo antes da faculdade? Como é que foi a situação? Não, eu fiz a faculdade de educação física. Desde criança eu já sabia que eu queria isso pra mim. E com 19 anos, quando eu comecei a faculdade, já comecei a trabalhar. Aí eu dava aula, assim, ó, eu comecei a trabalhar porque eu queria aprender tudo que eu pudesse aprender dentro do meu leque de opções. Eu queria saber. Aí eu dava aula de jump, daquele de pular nas caminhas, sabe? Porra, massa. De jump, de aquelas pump. Aí tinha um monte de aulinha, assim, dança. O jump, vamos explicar pra galera, o jump é na caminha e o pump é com... É com peso. É com os pesos. Aí tinha aqueles de lutinha. Eram umas coisas, assim, meio... A gente pagava mico. Porque, assim, lotava a sala de senhoras, às vezes, que queriam ir lá só pra desopilar. E tu tinha que... Tu tava num dia, assim, de... Sabe? E tu tinha que chegar lá e falar... Pode falar, pode falar. Se quiser falar palavrão, tá liberado, né? Tu tava num dia de... Felipe libera falar palavrão. E aí, tu tinha que chegar lá. Uhul! Bom dia! Sete da manhã. Vamos lá! Que legal! Eu odiava, mas eu tava lá. Tem memes na internet que diz isso, né? Que, pô, como é que um coach, um personal, chega lá às sete horas da manhã, bom dia, vamos lá? Olha, muitas vezes, da minha parte, era só fingimento. Que eu tinha que fazer aquilo ali. É o impulso profissional. Nem dá pra dizer que é fingimento. E, então, assim, ó. Só que eu vivia aquilo ali. E eu dava aula de dança, hidroginástica, tudo que tinha que fazer. Até hidro. Tudo. A hidro tu dava na... Podia fazer. Na saúde total. Na saúde total. E aí, eu estagiava, né? Porque eu tava fazendo faculdade. Quando eu me formei, eu conheci o Submission Grappling, que é o jiu-jitsu sem o kimono. Tu faz todo o contato do jiu-jitsu, imobilização, queda, os golpes. Sem ter as pegadas. Só que tu não usa o kimono. E aí, a primeira aula que eu fui, eu fui pra fazer uma experimental, eu peguei uma menina que já fazia meses. Tomou um pau. Cara, eu dei... Sério? Você conseguiu dar as credas? E disse, tá aqui, aqui é o meu caminho. Eu apaguei ela, sei lá como. E aí, eu pensei... Na ânsia da morte, a gente faz cada coisa, né? Eu levo jeito pra coisa, né? Levo jeito pra coisa. E aí, comecei ali. Uns meses depois, teve a oportunidade de ir pra Porto Alegre num campeonato brasileiro. Pô, top, cara. E eu fui, eu lutei e eu ganhei. Sério? Que show! Pô, que idade tinha? Dezenove, vinte anos? Não, em 2012. Não, vamos comentar, deixa aqui na imaginação. Eu não consigo fazer conta agora. Mas foi em 2012. E aí, depois disso, eu digo, não, realmente, é isso aí. Vamos lá. Vamos lutar. E aí, comecei a treinar com o pano. Daí, foi o jiu-jitsu. E aí, comecei e me encarnei. Daí, eu larguei tudo que eu tava fazendo, das aulinhas aquelas, da faculdade. E me dediquei solo. Focou geral. Focou, geral. Focou só em lutar. E aí, comecei, já comecei a treinar boxe junto. Quantos participantes foram em Porto Alegre? Bah, eu não lembro. Não sei, mas bastante participantes. Não, não, era muito, porque na época tinha pouca mulher que lutava. Sim, pouca. Tinha pouca. E agora, tá? Agora, do submissão, eu não sei. Não, para aí que eu vou chegar. Olha, eu vi, tu viu, tu viu. Para aí que nós vamos chegar lá. Aí, o jiu-jitsu, eu comecei, eu me dediquei totalmente a isso. Fiquei, aí eu ficava três horas treinando, aí eu só treinava, só treinava. Porque eu queria lutar. Ah, daí conheci o Alex, que foi o cara que, o criador do Extreme Workout, que é uma modalidade que eu dou aula até hoje, que é por intermédio dele que eu me formei coach, que fala, né? Sim. Esse termo. Mas não é coach desse termo de, é o coach de ser treinadora do Extreme Workout. Sim, é direcionado. Isso, é direcionado. Ele morou 12 anos nos Estados Unidos e ele treinava lá com os caras, com o Glover Teixeira, com o Vanderlei Silva, Anderson Silva. Ele treinava direto com os caras, porque era a época, 2002 era a época do UFC, né? O boom do UFC. Era o boom. E aí tinha, e aí ele veio pra cá, voltou, porque ele já era daqui, ele voltou dos Estados Unidos e... Da Alegreti mesmo? Isso. E aí ele encontrou, ele me encontrou na academia lá e começou a dar aula na academia. E eu me colei nele, eu disse, esse cara aqui é cabeça, ele tem, ele tem a metodologia assim, diferenciada. Aí ele fazia o quê? Ele dava aula de preparação física pros atletas que tinha ali na academia de luta. A gente tinha um centro de treinamento ali na Maris e Barros. E começou a fazer uma metodologia que misturava crossfit, que era o que tinha só lá nos Estados Unidos, no Brasil, acho que tinha muito pouco ainda, treinamento funcional e alguma coisa de luta, só que sem o contato, só a parte da preparação. A técnica. A parte técnica. Aí o que que aconteceu? Os caras chegavam lá, começavam a fazer aula com ele, emagreciam 15 quilos em 3 meses. O cara definia, ganhava massa muscular pra caralho, assim ó, sabe? Normal. Pode falar? Pode falar. Inclusive o Gabi, eu acho que ele vai querer pensar nisso, né Gabi? Tá querendo emagrecer e ganhar massa, né? Eu sei que o cara... Pode falar, fica tranquilo, palavreado, não vai ter nada de corte. Esse assunto para adultos aqui. Eu sei que o cara, assim ó, era excepcional. O que ele conseguiu juntar. E aí a gente fez. Caiu na graça do público em geral, porque os caras começaram a falar, pô, o cara emagreceu, tal, também quero. Aí começou a mulher junto. Sim, foi a onda. E aí, ele teve um problema de saúde e teve que parar de dar aula. E eu, como eu tinha me colado nele ali, ele disse assim, Luila, eu vou te formar coach e tu vai ficar responsável por realizar esse meu sonho. Porque eu quero que o Extreme Workout não morra aqui, eu quero que ele siga. E aí ele me ensinou, durante, sei lá, um ano, tudo que ele sabia, tudo que exercício era pastas e pastas de exercício, que a gente anotava, sabe? E aí eu fiquei ali sugando tudo que eu podia dele. E isso aí, mais uma coisa que acrescentou para mim, sabe? E aí eu seguia lutando jiu-jitsu, indo para campeonato, ganhei mais uma meia dúzia de medalha ali e tal. E aí isso tudo assim... Todos os estados aqui? Eu cheguei a lutar, eu acho que eu cheguei a lutar umas quatro vezes no estadual e ganhei umas três vezes, eu ganhei campeão estadual na Copa Prime de jiu-jitsu, na minha categoria. E uma vez eu fiquei em terceiro no absoluto, que é aquele que é todos os pesos, sabe? O geral, o geral, o porra. Não, mas aí, gente, eu passei cada perrengue, eu quase morri. Sério? No tatame? Na última luta que eu fiz nesse campeonato aí, eu estava deitada, a mina estava por cima de mim, acho que tinha uns 100 quilos, assim, e ela estava deitada em cima de mim e eu estava tão mal... Não estava querendo entregar a brincadeira. E aí o juiz falou pra mim assim, aperta meu dedo se tu tá me ouvindo, aperta meu dedo. Senhor, me ajude, cadê o dedo? Qual dos seus quatro? Qual dos quatro? Aí, ó, e já estava muito mal, porque aquele dia realmente eu cansei. Ah, porra. É. Quantas lutas um dia? Três, quatro lutas? Cara, oito lutas, uma atrás da outra. Porra. Voltava pra arquibancada, pegava uma colherada de mel. Pô, mel? Mel, porque é rápido, né? Estimulante. É um carboidrato de absorção rápido, tu toma e... Lula é conhecimento, eu não sabia disso. É, na hora ele já faz efeito. E é uma coisa que não enjoa. Melhor que Gatorade, melhor que Red Bull. Melhor, porque não te enjoa, tu não vai vomitar o mel, entendeu? Já o Gatorade, se tu tomar um pouquinho assim, e for, na adrenalina da hora ali, tu volta. Se eu tomar uma coca, ela já sai rotando, tá? É, verdade. Mas essa questão dessa caminhada na luta, assim, ó, construiu muita coisa pra mim, porque eu passava mais perrengue treinando. Tinha treinos que eu saía, que eu ia no banheiro chorar. Caraca. Porque, cara, eu treinava só com homem. E tem muito disso, assim, ó, do cara chegar, um cara que faixa branca, zero grau, assim... Quer mostrar serviço. Chega numa faixa azul ou numa faixa roxa mulher. Não vou perder pra ela. E vem com tudo. Só que o problema é que o seguinte, a gente que é mulher, a gente tem... A gente é mais frágil, apesar da gente saber toda a técnica. Às vezes até um cotovelo num lugar errado. Até sem a maldade do participante, do teu oponente, mas... Sim. E aí, às vezes, eu tentava dar o meu melhor ali, só que eu já tava cansada, não conseguia. E aí, alguém me atropelava, eu ficava sentindo, eu ia no banheiro chorar. Mas daí, no outro dia, eu tava lá, de novo, né? Então, acontecia muito disso. E teve uma vez que eu tive que partir pro soco com o cara. Caraca. Porque eu fiquei muito alterada. Eu acho que eu tava DTP. Era aluno, era conhecido, era aluno e conhecido, amigo. Era um cara que chegou lá pra visitar a equipe. No Banco Amoral. É. E aí, ele veio pra cima de mim. Com tudo, assim, na grosseria. Eu me levantei no meio do rola, que a gente chama de rola, né? Sim. Eu me levantei no meio do rola e... Toma. No olho. Ficou roxo o olho dele, na hora. Que legal, eu gostei. O professor, o professor já disse, o que é isso, Lula? Caraca, esse cara tá se passando comigo. Ele é um homem de 90 quilos, ele tá usando força. Ele veio aqui pra treinar, não é pra me terminar, me atropelar. Não é o campeonato mundial. E aí, eu digo, com licença, eu vou sair. Foda-se o olho dele. Mas aí, cada história, assim, que eu vivi disso, sabe? Mas isso aí fortalece a mente da gente. É o crescimento pessoal acima de tudo. Com certeza. E até da gente saber lidar como que é as coisas na vida, assim, ó. Tipo, a psicologia das pessoas, como é que funciona, sabe? Porque muitas vezes tu vai como aluno, algumas outras mulheres nunca iriam se submeter pra pegar uma técnica numa academia, num tatame, que iria somente homens. E isso fez com que tu crescesse muito mais como... Sim, com certeza. Como atletadora, enfim. É, chegou um ponto, assim, que eu já tava suave, eu já pegava o cara que era da mesma graduação que eu e eu treinava de igual pra igual, mesmo não tendo tanta força quanto o cara. Pela técnica. Mas rola preconceito, né? Não sei aqui se rolava, devia rolar, né? Muito, muito preconceito. Rola muito preconceito. Já chega subestimando. É, e aí, e também aquela coisa, assim, das pessoas pensarem, ah, não, ela é lutadora, ela vai, até quando eu vou me relacionar com alguém. Primeira coisa. Pô. Tomou pau já, Felipe? Primeira coisa. Tu vai tomar pau? Ela faz chamar uma... Cara, eu não brigo fora do tatame, sabe? Só. A galera fica com... Mas aí fica, ah, vai tomar pau, não sei o que, não, para, não sou uma locomotiva, sabe? Eu sou uma menininha. Não, boa. Não, e acima de tudo, todo e qualquer lutador que pega uma graduação, porque tem o chinelo, né, como eu digo, sempre tem, mas quando pega uma graduação, ele já vai com a cabeça condicionada, que não é assim, é coisa que é... Sim, com certeza. Que é um esporte, que é aquilo ali, que é um crescimento mental acima de tudo. Sim, com certeza, é bem assim, mas o que eu ia ter que dizer depois do resto da minha caminhada é que quando eu tive, quando eu peguei a faixa marrom logo, eu já tive a minha primeira gravidez do meu filho e eu engordei 25 quilos na gravidez. Não era para eu engordar tudo isso, mas eu engordei. Quer dizer, tu quer contar quantos quilos foi exatamente? Dá para contar? Tem corte. É 25 quilos. Bueno, então tá. E aí, cara, quando eu voltei, os meus kimonos já não serviam, estava apertado, e aí eu comecei a perder, a deixar de ser eu, sabe? Ah, isso é fonte. Eu não servia no meu kimono, eu não servia nas minhas roupas. Porque a tua vida inteira ficou... Eu sou uma pessoa... É um pensamento na ideologia do teu corpo bem treinado. Claro, e eu estava acostumada com aquilo ali, de repente foi cortado, e isso não tem absolutamente nada a ver com o amor que eu sinto pelo meu filho, ou que eu sentia na época. Sim. Mas eu estava me perdendo, eu ia botava o meu kimono apertado, ia treinar, e não conseguia fazer os movimentos por causa do meu peso que eu estava, parecia que eu tinha perdido, que eu tinha esquecido tudo o que eu sabia. E aí, esse processo foi bem dolorido, assim, porque eu demorei pra achar aonde que eu estava errando comigo mesma. Porque eu não me identificava mais, não parecia eu, parecia outra Luila. Era outra Luila. Era só a Luila que cuidava do Nicolas em casa, não tinha mais aquele ritmo de trabalho, não voltei a trabalhar também por causa disso. Então, meio que eu, eu não digo que é uma depressão, mas era uma coisa que eu me perdi. E aí, eu tive que, o que que acontece? Eu descobri, por essa experiência, que o autoconhecimento, ele é a chave de tudo, de qualquer problema interno que tu tenha na tua vida. Porque tu tem que parar tudo o que tu está fazendo, olhar pra dentro e achar aonde que está o gatilho que te levou àquela situação ali. Você submeter a tal ciclo, né? Que foi um ciclo que tu passou. Foi um ciclo que eu passei. Só que o meu filho nada tinha a ver com isso. A minha gravidez, nada tinha a ver com isso. Era unicamente porque quando eu, eu vou voltar lá na minha infância, eu era criança. Conseguiu buscar exatamente o gatilho, então. Eu sofri bullying, porque eu era gordinha. Caraca. E aí, quando eu estava lá de novo naquela condição, eu mesma estava revivendo aquele bullying. Estava se auto-bullinando. É. Então, eu comecei a trabalhar isso, sabe? Eu digo, não, parei um pouquinho. Eu vou voltar a ser eu, mesmo eu estando assim. Eu vou voltar a ser eu. Voltei a trabalhar. E voltei a me sentir útil, sabe? E comecei a dar aula. Na verdade, tu procrastinou por um tempo ali. Isso. Que não era tão necessário. Tu te dedicou. É. Ótimo que tu te dedicou. Eu estava meio que assim. Pro teu filho. Eu achava que, agora eu sou mãe, eu tenho que ficar em casa cuidando do meu filho. Dá esse recado direto pra galera aí. Fala esse recado direto pra galera. Troca a câmera aí, Gabriel. Fala ali já. Fala esse recado. Fala pra todas as mulheres que estão tendo os filhos e que se perdem. Tem muitas mulheres que se perdem no meio do caminho e deixam de se amar, às vezes. Sim, exatamente. Não é normal. É que, na verdade, a gente se anula porque a sociedade diz que uma mãe boa é uma mãe que só cuida dos filhos e fica em casa. Sabe? E não quer dizer se a mulher que faz isso não seja legal. Essas mulheres são as que eu mais admiro. Porque as mulheres que fazem isso e são felizes... Tem que ser foda. Agora, eu não sou. E eu não vou ser uma coisa que eu não sou só porque a sociedade me diz que eu tenho que ser assim. Tu entende o que eu quero dizer? Então, assim, o que eu sou? Eu sou mãe? Sim. Eu sou uma ótima mãe. Mas eu sou uma profissional. E eu gosto de trabalhar. Eu gosto de lidar com gente. Quando meu filho fala assim pra mim, mamãe não vai trabalhar hoje, fica comigo. Eu disse, filho, eu vou trabalhar. Sabe por que eu vou trabalhar? Porque eu amo trabalhar. Eu adoro as minhas alunas. Eu adoro estar na academia. Eu não digo pra ele, ah, porque eu tenho que comprar tuas coisas. Por isso que eu vou trabalhar, porque eu tenho que ter dinheiro. Não, eu vou trabalhar porque eu gosto de trabalhar. Eu falo a verdade pra ele. Se tu não conseguir ser feliz contigo mesmo, tu não vai conseguir fazer ninguém na tua volta feliz. Exatamente. Isso é uma coisa básica do ser humano, né? Então, no momento que eu fiz isso, que eu voltei a fazer as coisas que eu fazia, eu comecei a voltar a ser quem eu era. Tu voltou diretamente pro Grappin, né? Não. Tu já foi pra própria academia. Eu voltei pra academia, pras minhas atividades que eu tinha. E aí eu comecei a entrar mais nessa parte. Até agora tu não falou academia, vamos fazer um merchan pra academia, gente. Para aí que não, não. Eu não tenho mais academia. Eu vendi. Tu vendeu tua academia? Porra, nem tava sabendo, porra. Me conta essa situação de como que tu vendeu academia, que eu não tava sabendo como é que tu... É que na verdade é assim, né? Podemos fazer merchan pra eles, pros novos donos da era, né? Ah, claro. Continua sendo uma ótima academia. É que na verdade é assim, eu tava meio assoberbada, porque eu tenho dois filhos, né? Depois do Nicolas veio... Em seguida veio a Luz Helena, que é a minha guriazinha linda, minha princesa. E aí... Quantos filhinhos eles têm agora? Agora o Nicolas vai fazer quatro, e a Luz Helena vai fazer dois. Uh, bem legal, bem parelhinho. É, bem parelhinho. Depois ele aprende a lutar pra defender a irmã. Ou ela depois, né? Os dois vão partir pro fight, eu acho. Mas olha só, aí no caso, eu tava assim, ó, tem filhos, e comecei com esse nicho de... Lancei esse negócio aí de treinos femininos, de treinar só mulheres. Fiz o team, Luila Coach, né? Que hoje é um time, é uma galera de gente que eu treino. E acabou que ficou... Eu fiquei assoberbada. Eu comecei a deixar a academia de lado. E às vezes, assim, lidar com funcionário, às vezes não faz do mesmo jeito que a gente quer. Então, eu decidi... Eu decidi focar só nisso. Criação dos meus filhos, o meu profissional, eu, Luila. E decidi passar esse ciclo. Porque eu acho que tudo na vida são ciclos, né? E aí, quando tu vê que uma coisa não tá dando certo mais na tua vida, tu fica insistindo naquilo. Acaba que vai passar o time de tu encerrar aquilo. Então, vai ser uma coisa muito pior. Então, às vezes, eu deixando de lado, se eu deixasse mais um tempo, ficasse mais um tempo, talvez ficasse defasado. Não merecesse a atenção que a academia merece. Então, eu decidi passar a bola pra... A Luila é daquele tipo de mulher que, se não é pra fazer bem feito... É, exatamente. Ou eu dou meus 100% ali, ou não. E eu tava meio assim. Eu tava um pouquinho aqui, nas gurias ali do time. Um pouquinho lá. Então, eu decidi só me dedicar a isso. E eu fico mais suave também pra trabalhar. Eu posso fazer meu treino tranquila. Eu posso fazer minhas marmitinhas. Deixar pronta pro outro dia. E eu não tenho que ficar me estressando com as questões do ser empresário. Hoje em dia, no Brasil, é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil. E é uma coisa que exige mentalmente demais, assim. É muito estresse. Eu vou deixar eu descer empregado e vou ter a minha empresa pra poder ter liberdade. Aí, tu vai ver que antes tu trabalhava 8 horas e agora tu trabalha 12 minutos. É, o cara não tem férias, não tem décimo, não tem nada disso. Sinta essa dor. É, mas assim, o que eu tava falando do time. Foi uma coisa muito legal, porque foi uma coisa que começou. Eu comecei a me dedicar a esse trabalho de personal depois que eu tive os meus filhos. E eu comecei a afunilar mais no feminino e no que a mulher busca quando ela vai pra dentro da academia. Não é só estética. Porque não é só corpo. São várias coisas. Até antigamente, anos atrás, se a gente interrompeu, já te interrompeu, anos atrás, as mulheres, talvez, eu não sei, vai me corrigir com o meu desconhecimento, não tinha personal, se tinha eram muito poucas, personal, mulheres que cuidassem do todo da mulher. Então, muitas vezes, anos atrás, as mulheres iam pra academia pra fazer uma musculação, pra queimar gordura, pra isso, pra aquilo, e só vai lá, faz a horinha dela, vai embora pra casa. Sim. É, na verdade, assim, a mulher, ela vai lá, ela não vai só pra isso. Ela vai primeiro pra socializar, pra se sentir acolhida por um grupo de pessoas, pra fazer amizade, pra fugir da rotina dela. Às vezes, mulheres que ficam o dia inteiro com os filhos em casa vão lá pra fugir um pouco da rotina, pra se cuidar. E o resultado é uma consequência de tudo isso, de uma somatória de coisas que vem em tudo isso que eu te falei. Daí, o que que acontece? Por que que eu digo assim, ó, sou coach? Porque personal trainer é pouco. Tu vai lá, faz o teu treino, eu falo contigo sobre o exercício que tu tá fazendo. Há cinco vezes tal coisa, não tu tá fazendo errado. Eu te corrijo o teu exercício, aí tu me chama no WhatsApp e diz, ah, o que que tu acha que eu tenho que comer? Eu digo assim, ah, come tal coisa, toma tal suplemento, e deu. Mas o meu trabalho hoje em dia é diferente, meu trabalho hoje em dia, eu vou lá, eu converso, eu olho pro meu aluno e digo assim, tu não tá boa hoje. O que que aconteceu? Ela vai dizer, ai, ontem eu saí, bebi, não sei o que, tatatã, e eu digo, tá, tu bebeu numa, eu tenho umas, né, que são assim, tu bebeu numa quarta-feira. Bom, aí, então, ou tu vai com essa vida de gandaia, ou tu vai pra academia comigo. Tu vai ter que ter decidido, tem alguma coisa errada. E começa a conversar com a pessoa. Ou, às vezes, um relacionamento. Cara, tem muito relacionamento que eu já, ó... Não, tu tem que fazer filosofia, psicologia... Cara, esse cara não tá te fazendo bem, ele tá, ele tá te botando pra baixo, tá aqui na academia pra tu ficar bonito, o cara te diz que não, não, tá errado esse cara. Esse cara... No outro corte daqui, já que a gente tá de noite, a gente começa a conversar e começa a pensar coisas, eu acho que nesse ramo de quem gosta de ir pra academia, quem necessita, quem almeja, quem sonha, sempre tem um cônjuge pau no cu, sem vergonha, que às vezes vai te botar pra baixo, não quer que tu vá pra academia, que a pessoa tem tudo pra ser feliz... Cara, que eu já perdi mais de três alunos, eu acho um número gigante, tu perdeu três, não foi mais... Possivelmente mais. Cinco, por aí. É que algumas não vão te dizer, né? Alunas, porque eu posto no meu Instagram... Elas fazendo... Elas fazendo exercício e às vezes eu posto coisa que aparece a bunda ali, bonita, perna bonita, o cara tem que olhar e dizer assim... Você é minha mulher, é gostosa... É eu que tô debruçando. Entendeu? Aí, tu sabe que os caras disseram assim, não, sai dessa tua personal aí, porque ela fica te expondo, ela fica postando vídeo teu, não vai dar certo. É muita insegurança, né? Eu fico assim, gente, como assim? Cara, é só um vídeo, tu tá só olhando, não é uma coisa... Não, não tem ninguém pelado ali. Não, e tá fazendo um exercício e é uma coisa que a aluna me autoriza, mas não, o cara vai lá e diz assim, não, não, essa personal aí não dá. Eu tô trabalhando com a autoestima dela, ela vai lá, você vê. Ah, que legal, olha só, desse ângulo aqui, eu tô ficando bem. Entendeu? Ou vou ao contrário, esse aqui eu tenho que dar uma melhoradinha aqui. E aí ela mesmo vai melhorando a autoestima, é só autoestima, isso é o que mais eu trabalho com autoestima das pessoas, é o que mais... Aí, às vezes, tem, né, os caras que ficam, bom, essa aí tá ficando muito saídinha, ela tá se achando demais, eu vou tirar essa personal, que essa personal tá dando ideia pra ela. Vou tirar ela da personal, e amor, aqui, ó, tu sai da personal, sai lá da Lula, pega um outro jeito ali, eu já trouxe a tua burca aqui pra... Tu tá linda assim, não precisa. Semana que vem tu vai na academia com a burca, tá? É. Não, e tem muitos que falam, né, não, tu é linda assim, não precisa tu fazer exercício. Mas, né, acontece. Só que a pessoa tem que decidir tomar uma decisão, sei lá, e diz pra ele, não, eu vou, vou fazer, eu quero, eu quero mudar. Se ela não quiser, tudo bem, tranquilo, né? Pode o mundo inteiro dizer pra ela, assim, ai, não, tu tá bem, tu é bonita, assim, se a pessoa não tá se sentindo bem, vai. Tu tem duas escolhas, ou tu te olha no espelho, te aceita como tu tá, e te ama daquele jeito, e vai ser feliz daquele jeito, ou tu faz alguma coisa pra mudar. As duas coisas, não tem como. Não tem meio termo. Não tem, se tu não tá legal, vai fazer alguma coisa por ti, vai pra academia, vai emagrecer, vai melhorar tua vida, tua qualidade de vida, vai fazer por ti, porque ninguém vai fazer. É por aí. E como, agora eu vou ir pra algumas perguntas, como essa, não digo metodologia, mas a tua disciplina que tu desenvolveu, fazendo as tuas lutas, fazendo os teus treinos, como é que tu usa hoje pra fazer com que essas tuas alunas foquem também nisso, como tu mesmo comentou, assim, ó, ou tu bebe quarta-feira, ou... É, tudo é vivência, né, mas também é uma questão de equilíbrio, né, a gente, quando a gente tá em essas vivências, nesse meio da arte marcial, a gente vive muita coisa que serve, como eu te falei, pra tu aprender mais sobre o psicológico das pessoas, né, até a questão de tu entrar pro tatame numa luta, num ginásio cheio de gente, te olhando ali... Não treme a perna. ...adrenalina e tal, tudo isso, a gente, é um aprendizado. Mas, eu, no lado do jiu-jitsu, foi mais a questão religiosa, que eu posso dizer assim, porque o jiu-jitsu era a minha religião, né, era uma coisa que eu levava como meu estilo de vida, na época, eu falo no jiu-jitsu no passado, porque hoje em dia eu não, eu encerrei minhas atividades. Não treino mais. Mas, eu parei na faixa marrom, infelizmente, mas essa é uma coisa que eu já trabalhei comigo mesmo, que eu já aceitei, porque eu tive um... uma artrose na cervical, tive, tenho, e o médico proibiu. Caraca. Na época eu fiquei, né, mas agora eu já aceitei, faz parte da minha história e eu tô levando. Mas aí, essa história aí com o Alex, do Extreme Workout, que é o que eu desenvolvi várias metodologias ali naquela aula, que eu trago pra musculação. Mas, por outro lado, eu também tô sempre fazendo um curso online. Se especializando. E no meu próprio corpo, testando as coisas. Pessoal, tem uma amiga minha que me botou o apelido de Mestra da Bunda. Pelos exercícios que tu faz. Por causa dos exercícios que eu mesma desenvolvi, várias coisas assim. Tipo agora, tu vai fazer... Então, tu tá construindo uma vacina e tu vai lá e testa em ti mesmo, não tem ideia? Isso, é. Tipo isso. Eu sou a minha própria cobalha e as minhas alunas. Mas... Mas esse apelido aí é porque realmente a maioria dos alunos que vai lá, eu faço... Eu crio ali. Eu digo pra elas assim, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Agora tá começando a se criar. O Felipe não libera e tu não tem como fazer um jeito. Eu também tô precisando dar uma aumentada aqui, que não tem nada aqui. Tem que me dar umas dicas. Tá precisando. Não, imagina que ser o Wagner de Caneleira lá no tatame. Sude pra cima. Uma vacinha no canelo. Mas falando sério, Lula, até isso tu faz com que melhore a autoestima da mulher, né? Sim, com certeza. Eu vou fazer uma piada aqui, vão me criticar, mas às vezes tu chega... A mulher chega lá e parece que tomou uma tabuada na bunda, né? Pô, fechatole. É que tá na moda, né? Isso daí é uma coisa que... Não vamos dizer assim, ó, que é um apelo midiático. Não. É uma moda que tem e, cara, é bonito, vamos... Brasileira é conhecido por quê? Pois é, eu já ia dizer. Então não vamos ser hipócritos e dizer que não. Eu sou um cara chato, eu olho a primeira coisa... Vai dizer assim, esse cara é psicopata. Primeira coisa que eu olho é sobrancelha na mulher. Primeira coisa é sobrancelha. Por isso que tu entrevistou a Sara Mansour primeiro, antes que eu, né? Se fosse a bunda, tu tinha chamado eu primeiro. Não, não, tudo é parceria. Não, a primeira coisa que acontece, eu olho sobrancelha, olho os olhos, depois boca e cabelo. Vou mais... Claro, a gente, claro, dá uma olhada ali na coisa. Mas, entretanto, contudo... Não, não é não, Felipe. Não, entretanto, contudo... Cara, o brasileiro é isso. E aí eu já vou devanear. As mulheres brasileiras, muitas vezes, ficam preocupadas com a questão do peito. Cara, o peito é o complemento ali, mas tu estando com o teu corpo ali, né? Parte protuberância carnal traseira, legal, tranquilo. É, eu acho que é um conjunto, né? Não, é um conjunto. Infelizmente, ainda não existe o método pra criar peito, só o silicone. Mas o brasileiro não dá bola, tu vai ali, tu estando legal. É, mas tu sabe que eu acho que, assim, ó, essa questão da bunda, da perna, do corpo bonito, não chega nem ser uma questão de tu ir lá ficar bonita pra chamar atenção de homem. É pra ti próprio. É pra tu mesmo. Sim, sim, sim. Quando tu coloca uma roupa, tu olha no espelho e diz, porra, tô gostosa. Eu me queria, eu me queria. Tô gostosa. E é uma coisa que acontece, isso acontece na cabeça da gente. Da gente colocar uma roupa, se sentir bonita e trabalhar. Me responde tu que tá no meio, exatamente, da coisa. A mulher, você veste, se arruma e você cuida pra ela própria. Isso aí é uma coisa que eu tenho certeza. Mas o homem também, assim, eu acho que o homem, eu acho que ele se cuida mais pros outros, né? Eu acho que o homem é bem vaidosinho, mais vaidosinho que mulher. Mas não pra si, não acredito muito que o homem se cuida pra si. Eu acho que depende da pessoa. Toda regra tem gestão. Mas assim como tem mulheres que também se arrumam ou pra outras mulheres, ou pra causar inveja, do tempo de causar inveja, mas tudo bem. E tem mulheres que se arrumam pra chamar atenção de homens. Tem, né? Mas eu acho que 90% é se sentir bem consigo mesma. Eu acredito também, se tu vai dar a porcentagem também, eu acredito muito mais. Porque a mulher tem mais essa situação de autoestima. E tu vê assim, ó, que os caras que a gente vê que tem essa pressão também no homem, do cara ter um shape, um tanquinho, uma coisinha, sabe? Eu tenho pressão de ter a minha maquininha de lavar. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Não, mas tem essa pressão também, porque tem muito na mídia, né? Hoje em dia, essa coisa da musculação tá na moda, e os caras trincados e tal, tem isso. Mas o cara tem que se cuidar pra ele também, óbvio. O homem também tem que se cuidar. Se tu não tá te sentindo bem, vamos lá, faz alguma coisa. Tá te incomodando, vamos lá, faz alguma coisa. Essa união de homem e de mulher e de paradigmas que a gente tenta quebrar, que tu, no caso da tua profissão, tenta quebrar, vamos entrar numa outra pergunta. A questão do medo da mulher de ficar muito musculosa, já que tu trabalha com a musculação. Como é que funciona isso? Porque a mulher chega ali... Cara, isso é uma coisa que existe só na cabeça da pessoa. Muitas deixam de fazer academia. Não existe a possibilidade nenhuma de uma mulher chegar, treinar, como tem que ser um treino bem feito, treinar a parte superior, a parte inferior, e ficar aparecendo lá. Não existe. Não existe só possibilidade. A não ser que tu vai fazer o teu treino, vai tomar suplemento pra ti ir lá diretamente pra ser... Ah, se tu quiser realmente aquilo ali, sim. Mas aí é que tá. Isso é uma coisa muito de, assim, de percepção. Se tu for ver as mulheres, dependendo da categoria do fisiculturismo, por exemplo, a Angela Borges, que é uma das mulheres que eu acho mais bonitas, assim, que é uma Wellness da Max Titânio. Cara, quando ela tá... Ela não tá on, quando ela tá no off. Uma mulher lindíssima. Aí vem uma lá, fulaninha, e diz, ai, mas masculinizaram, não sei o que. Eu acho lindo. Mas, vamos lá. Vamos pro popular. A pessoa quer entrar... Olha, vou te dizer, quando chegava alguém na academia e falava isso pra mim, ainda bem que tinha máscara, né? Porque... Ai, tá. Eu quero treinar, mas eu não quero fazer aqui, porque eu não quero ficar forte, assim, sabe? Igual Graciane. Tu vai ter que treinar uns 10 anos pra chegar. Também, pra tu ficar igual a Graciane. Tem que treinar uns 10 anos pra tomar os bombinhos, coisinha, né? Tomar uns veneninhos. Bastante. Impossível, não tem como. E eu acho estranho que as pessoas que falam isso, eu não quero ficar com o bração, tu olha o braço da pessoa, a pessoa tá com o braço assim, de gordura. Faz assim o tchau. Mas de massa muscular, ela não quer, ela quer um braço assim, de gordura, sabe? Então, não tem a mentalidade que tem que, sabe, mudar. Até porque, se a pessoa não tiver um treino equilibrado ali, vai ser muito ruim lá na frente. A pessoa vai na academia, não é assim, ó, tu chega. Ai, eu quero treinar só panturrilha. Eu não tenho panturrilha. Ai, tu vai lá na academia treinar só panturrilha. Não existe isso. Ou tu treina o corpo inteiro. Então, tem que ser o conjunto. É uma coisa que, assim, ó, não existe possibilidade da pessoa ficar masculinizada por causa disso. E tem muita gente também que fala, ai, porque eu acho feio. Ok, não, mas... Então, faz outra coisa. Faz balé, né? Cada vez que tu fala alguma coisa, ah, eu tenho balé, mas o balé também vai estragar os pés, né? Diz que é... Tem essa frase, essa famosa frase, ah, não quero ficar com o corpo masculinizado. Ai, tu olha uma mulher que faz academia normalmente e tem suas regras. São as mais bonitas, perfeito. As pernas top, toda torneada. E ai vai ver a perna do homem, uma perna sequinha que nem a minha, assim. Tu faz isso aqui. É. Com certeza não tem que ficar masculinizada, não vai ficar. Não, fica mais bonita ainda se tu for ver essas mulheres, essas famosas aí que fazem crossfit, geralmente. Bruna Marquezine, a Joana Antonelli, essas atrizes da Globo, assim. Elas fazem... Essas feias. Cara, a Bruna Marquezine é seca, né? Seca em vida, ela é lindíssima, mas ela é magra e ela faz exercício. É masculinizada, né? Vai chegar nos 40, 50, 60 e tem idade, as tuas alunas, elas têm idade, assim? Não, não. Eu tive uma aluna agora há pouco que tava passando as férias em Alegreti, ela tinha 65 anos. Óbvio. E a mulher, assim, ó, tu não dizia, só quando tu olhava, assim, ela sem máscara pra ver, assim, mas o corpo dela, o corpo de uma guria de 20. Às vezes não é nem pelo iPhone, né, Felipe? Às vezes não é nem pelo iPhone. Ai, eu mereço. Não, mas tem dessa, né? Tem o tio da lancha, tem, né? O velho da lancha. E dava pra dizer assim, não é nem pelo iPhone. Às vezes não é nem pelo iPhone. Não é nem pelos venenos. Depois tu manda um vídeo pra ela, que isso aqui é uma forma de elogio pra ela, tá? Sim. Depois tu manda um vídeo pra ela olhar. E outra coisa, os erros no treino feminino. O que que a mulher faz de errado, às vezes, que não consegue chegar no resultado dela? Ou... Você já citou bebida, enfim? Tem várias situações. Não, não, na real nem... Tu passa alimentação também pra elas? Cara, eu não sou nutricionista, mas eu dou umas dicas, eu dou umas dicas. Ou eu encaminho pra um nutricionista. É porque tu me disse que faz marmitinha, tudo? Tu faz segunda a sábado? É, na verdade, eu faço uma consultoria de um outro treinador, que é um cara que treina até com bico, o Charles. E ele não é daqui. E ele passa pra mim todo o meu treino e toda a minha alimentação, porque eu acredito que é aquela história, assim, ó, um cabeleireiro não corta o cabelo dele mesmo. Já viu? Eu corto o meu, tu sabia? Eu corto o meu cabelo. Mato não é cabeleireiro. Eu não tenho cabelo, então eu falo assim... É, mas assim, um cara, um médico não vai fazer cirurgia nele mesmo. E cada... E eu acredito muito nisso. Eu não... Eu aplico o treino de um cara que eu acho... Que eu admiro, que eu acho foda, assim, e aplico em mim. E é mais ou menos por aí. E cresço porque tem aquela troca da ideia. O cara pode ser o que for, mas tu não é dono da verdade e não sabe de tudo sempre. É bom trocar ideia, sabe? Mas o que é que a gente tava falando mesmo? Dos erros que as mulheres cometem na hora que estão fazendo o seu treino. Exatamente isso aí que a gente tava falando de não treinar parte superior. O que que acontece? Tem gente que já se atravessa... Outra pergunta no meio, Gabriel, tu viu? Tem gente que se atravessa, ela vai lá ter contrato e aí tu vai lá dar uma coisa certinha e aí ela já vai lá, faz outra... É, também. Mas assim, ó... Tu vai lá e começa... A mulher começa a treinar perna. Aí no outro dia, de braço não foi. Aí no terceiro dia, vai treinar perna de novo. Cara, dá resultado, dá. Dá um resultado um mês, dois meses. Quando chega no terceiro mês, a menina não consegue mais evoluir carga. Por quê? Porque vai agachar, não tem força nas costas. Por que que não tem força nas costas? Porque não treina o costas. Entendeu? Ah, vai pegar uma barra na mão pra fazer um stiff e aí não consegue evoluir de 10 quilos em cada lado. Não consegue ir pra 20. Por quê? Porque não treina o bíceps e tríceps, não treina o antebraço, não consegue pegar a barra. Então, lá na frente tu vai colher isso aí. Então, tem que ter o equilíbrio em tudo. Esse é o principal erro. É porque não consegue evoluir lá na frente. Aí estagna e não sai mais do lugar. E depois, às vezes, desiste. Muitas vezes pode até chegar ao ponto de desistir. Desiste, é. Não tem jeito. Acarreta N situações de erros, né? Sim. Comportamento alimentar e os impulsos do comportamento hipercompensatório. O que que significa essa coisa de hipercompensatório? Me explica direitinho como é que funciona e explica pra essa galera que tá vendo. Cara, o que que é comportamento hipercompensatório? Todo mundo ou a maioria das pessoas tem um comportamento hipercompensatório. No que? Aí vai do autoconhecimento de tu assimilar, descobrir e identificar em ti. O que que acontece? Problema psicológico ali? Não, é assim, ó, briguei com meu namorado hoje, aí eu tô frustrada, eu tô triste, eu vou pegar um pote de sorvete e vou comer. Eu tô hipercompensando aquela frustração num pote de sorvete. Mas o que que vai resolver essa situação? Eu ir lá, sentar com o cara e conversar com ele, resolver isso. Ah, terminou, então vou me encerrar no quarto, vou chorar e vou ver filme romântico. Não é o pote de sorvete que vai adiantar. Ou eu assumo aquela dor, aquela frustração pra mim mesma, entendeu? Ou você não vai encher a cara. Ou tu não, isso vai virar uma bola de neve. E aí vai acabar desencadeando o que? Uma ansiedade crônica, né? Um comportamento que não sai mais. Mas aí a maioria das mulheres hipercompensam frustração em comida, né? Qualquer coisa que acontece, brigou no trabalho com alguém, ah, eu vou comer, tô ansiosa, vou comer. Alguém morreu, eu vou comer. Tudo é motivo. Ah, eu tô triste hoje, vou comer. Ou então aquele comportamento de... De tu ter recompensado com comida. Hoje eu trabalhei demais, eu tô merecendo comer um xis. Tudo que eu faço. Estou bebendo aqui na situação de tudo que eu faço. Ah, hoje pode. Ah, eu trabalho. Não, hoje eu trabalhei em um burro. Eu tenho que comer, eu mereço. Mas aí é que tá o que é o conceito do merecimento da pessoa. Porque aquilo ali é momentâneo. Mas o que tu realmente merece é que tu te cuide. Cuide da tua saúde. Faça exercício. É isso que tu merece. Só que tu, na tua cabeça, tu mente pra tu mesmo que tu merece um xis. É que na verdade o corpo humano, a história humana desde o seu princípio é o quê? Se esforçar ao máximo pra ter a comida e a segurança corporal, pra ti não entrar em atrito, seja com qualquer outra coisa. E descansar o teu corpo. Sim. Guardar energia. Guardar energia. Isso já é uma coisa que vem já de lá do princípio. Já tá no corte. É, tá ali, tá ali. A evolução humana é fábrica da gente ter essa coisa, essa relação com a comida. A relação do ser humano com a comida é assim, entende? E a evolução humana é isso. É sair da zona de conforto e buscar o novo, buscar o difícil, buscar o... Só que aí o que que acontece? Que a gente não tá preparado muitas vezes. O ser humano, racional, tem que parar, pensar e se autoconhecer. E ver o que ele, planejar o que ele quer pra vida dele. Seja mulher, seja homem. Eu quero, eu quero assim, eu quero a partir de agora. E um erro também que é muito grave é quando as pessoas tentam mudar várias coisas ao mesmo tempo na sua rotina, nos seus hábitos. Exemplo, a pessoa final de ano aí vai... Quando for o primeiro de ano, eu vou me matricular na academia, parar de fumar e começar a fazer dieta. Tem que ir um por vez? Cara! Aconselha? Pobre corpo, né? Imagina. Tu cortar... Eu já tô pensando na minha mente. Uma hora pra outra. Tô pensando... Tudo isso. Sempre quando algo vai sugerir, eu vou puxar pra mim. A gente tem que ser, por isso o autoconhecimento, porque a gente tem que ser paciente consigo mesmo. As coisas não vêm do dia pra noite. Então, a gente tem que respeitar um processo lento e indo, e indo, e indo. Daqui a pouco, tu decide que tu vai parar de fumar. Aí, passou dois dias. Lá no terceiro dia, tu não aguentou e fumou um cigarro. Aí, o que acontece? Voltei a fumar. Não. Tu só fumou um cigarro. Se tu fumar aquele cigarro ali e ficar mais dois, três dias sem fumar, lá no quarto dia, tu vai fumar. Não, para um pouquinho. Escorreguei. Então, assim, ó. A queda, ela faz parte do processo. Só que o levantar é aí que tá o cerne da questão, tu entende? A hora que a gente levanta e segue. Dieta. Vou começar uma dieta. Aí, lá, terça-feira, escorreguei. Ai, não vai dar mais certo. Agora, eu vou só na segunda. Só que isso daí é uma coisa que a gente já tá colocando pra não fazer. Não seguir o processo, né? É um comportamento autodestrutivo. Eu não vou conseguir fazer. Não adianta. Eu vou desistir. Só que tem que ter paciência e ir trabalhando na gente mesmo. Aquilo ali. Não, tá errado. Eu vou tentar de novo. Vamos lá. Não, eu vou tentar de novo. Parei de beber. Tá, beleza. Aí, eu vou lá numa festinha. Tomei um... Uma cervejinha. E aí, vou dizer o quê? Voltei a beber? Não, amanhã de manhã. Eu vou lá, faço meu suquinho verde. Faço detox. Toma esse gubalho. Vou tentar mais um pouco. Não, tô na missão. Tô no processo. Eu já consegui ficar 15 dias já sem beber. Por que eu não vou ficar mais um tempo? Entendeu? E aí, quando tu vê, tu vai abandonando os hábitos. Quando tu olha pra trás e diz assim, não, cara, agora, olha só, eu já sou fitness. Eu já posso me considerar fitness agora, porque eu já tenho, ó, já. Tu vai abandonando devagar uma coisa de cada vez. Até tu conseguir mudar e fazer até o teu cérebro similar àquela nova rotina. Porque se tu corta tudo junto, não aguenta a pressão. É que nem droga. É a mesma, eu já ia te dizer. É a mesma sensação. Tu vai lá, te internam, tu sai dali fervendo, né? Sim. Querendo a brincadeira. Exatamente. O raio. Então, é isso aí que é o comportamento. Mas o que a gente tem que fazer é o quê? Você desmontar, ir lá dentro, buscar onde é que tá e ter paciência consigo mesmo. E assim, ó, cara, eu quero mudar, então vai e muda. Se tu quer mudar, tu vai e muda. Não tem essa. Aí, eu vou pra academia, eu fiz duas semanas, mas eu não gostei do instrutor. O instrutor tem uma cara... Ou não dá atenção necessária. É. Aí, o que o cara faz? O cara... Para de treinar. Cara, vai pra outra academia. Troca academia, troca o instrutor. Troca o instrutor. Troca o horário. Se o cara quer treinar, o cara vai treinar, não tem essa. Entendeu? Se tu quer uma coisa, tu vai. Tu vai atrás. Em que pensar nesse momento? Em que pensar pra conseguir a motivação? Porque, muitas vezes, algumas pessoas buscam... Conseguem obter a motivação através de algo ou alguém, etc. O que que... Sim, é que a motivação é uma coisa que dá e passa, né? São dois termos que usam, geralmente, a motivação e... Versus o hábito. O hábito. Tu adquiriu o hábito. Tem dias que tu vai acordar motivado, tem dias que tu não vai acordar motivado. E, geralmente, assim, quando as minhas alunas falam pra mim assim... Ah, Luila, hoje eu não vou ir porque eu não tô legal. E aí, eu pergunto assim... Fulana, quando tu não tá legal, tu escova os teus dentes. E ela disse, escova. E eu disse, tu toma banho? Ou tu fica sem banho? Não, eu tomo banho. Tu come? Como? Então, por que que tu... Quando tu não tá legal, tu não pode treinar? É hábito. Entendeu? Então, tem que ser um hábito. Tem vezes... A maioria dos dias eu não tô afim. Eu só fecho meus olhos. E vou. Vou fazer o que tem que ser feito. Busca a força, você tá adindo ódio ali. Eu só, assim, eu me desligo, vou lá e começo a fazer. E, às vezes, até discuto sozinha ali no meio da academia. As pessoas ficam pensando... Uma cara, né? Mas vou lá e faço, porque é o meu hábito. E é isso aí, entendeu? Motivação é uma motivação. É uma euforia. Uma coisa passageira. Ela não vai durar. Tem que ter o hábito pra adquirir. Que é o termo, aquele que estão falando agora, que é moda, constância, né? Ah, constância. É. O processo e a constância estão moda. Mas é uma maneira, é um termo que caiu, assim, tipo, na moda, de falar que é uma coisa que tu tem que fazer sempre. Diário. Diário. Uma hora vai. Transformar numa rotina boa. Quando tu menos esperar, vai estar sendo parte do teu dia-a-dia. Uma dúvida de alguém que procrastina. Quanto tempo uma mulher, ou até mesmo um homem, leva? Tu treina também? Pode dar treino pra homem também? Treino também. Treino, sim. Tem alunos homens? É, que na verdade, assim, ó. Eu treino... Eu sei de tudo, na verdade. Sim, sim. Um pouquinho de cada coisa. É um geralzão. Mas eu prefiro... Tu tem o teu time feminino. Eu prefiro esse lado das mulheres. Porque aí eu consigo ter mais intimidade. O tete a tete. E pegar o geral da coisa, da vida da pessoa, né? E homens também tem. Eu acho que eu tenho uns dois alunos, mas... Até agora, eu acho que um tá com Covid e o outro, não sei. Na verdade, eu não tô com nenhum. Mas um aluno homem, ou uma aluna mulher, que procrastina, assim como eu, com quanto tempo ele consegue já ver um resultado no próprio corpo, seguindo as regras direitinho, tendo uma alimentação legal? Olha, se tu... Em um mês, três, seis meses? Não. Em um mês, já vê. Se tu fizer 100% alimentação e 100% treino, em um mês, tu já vê o resultado. Já começa o resultado. Sim, com certeza. Gabriel, tu já viu o resultado? Já. Dez quilos em dez meses. Bom. Viu. E isso que ele, claro, ele é formado também na área. E o metabolismo do homem... É melhor? É uma coisa maravilhosa. Eu consegui perder minha pochete. Minha pochete não, eu tenho uma mochila. Mas também, é, sei lá, é o dobro da rapidez, assim, ó, que levaria a uma mulher. Porque já tem a testosterona ali, que é o hormônio que faz o ganho de massa, entendeu? Ah, legal. Então, é bem mais rápido. E aí já bate com a situação da mulher, né? Voltando ao assunto de dizer, pô, vai ficar musculosa como se tu tem bem menos situação de... A não ser que hormonize, não tem como. A mulher que nunca fez academia, ela tem o seu filho, tem ali os seus quês com o seu próprio corpo, tem aquela dificuldade de se aceitar com o próprio corpo. Como fazer essa pessoa, essa mulher, pensar e dar uma virada na vida, assim, ó, pô, tem que ir, eu vou pra lá. Que palavra que tu deixa pra essas mulheres que tem o seu filho, que nunca foi pra uma academia, que não tá legal com o seu corpo, mas que pode e deve se cuidar, principalmente pra si, pra ser melhor, né? É, cara, tem que ter uma Lula Coach na vida. Ó, o Merchão pegou. Se a pessoa tá desse jeito e não tem, não tem, eu vou lá na casa, pego, dou a mão e levo e faço ela entrar nos lejos. Não só aqui, mas no mundo inteiro deve existir mulheres que precisariam só de um empurrãozinho, de uma palavra amiga de alguém ali pra... Beleza. E na verdade é isso aí, ó, o que que acontece? Nós mulheres mães somos pressionadas o tempo inteiro a ser totalmente dedicadas à maternidade. É, o homem é o caçador e cuidador da família, da aldeia e a mulher é a coletora que no máximo vai criar os filhos e ensinar. O que que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim, ó, ai, eu não vou deixar meus filhos aqui pra mim ir lá ficar uma hora treinando, não sei o que, mas esse é o momento teu contigo mesmo, então, o que que acontece? Se priorizar. Não quer dizer que tu vá deixar os teus filhos de lado, mas se priorizar pelo menos uma hora por dia pra tu fazer alguma coisa por ti mesmo, né? Isso aí é o, digamos, básico. E entra de novo a questão do autoconhecimento, de tu olhar pra dentro de si, procurar na tua essência quem tu é, se tu tá sendo a pessoa que tu gostaria de ser. Profissionalmente, sentimentalmente, fisicamente, porque sim, é muito importante, não é futilidade, não é, é autoestima. Tu se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir bonito, não é fútil, porque não é errado a gente ligar, as pessoas dizem, ai, só liga pra aparência. Não, não é que só liga pra aparência, é questão de eu comigo mesmo. Faz parte do conjunto. Né? Eu comigo mesma, a minha autoestima. E de tu procurar lá dentro, assim, ó, de fazer uma retrospectiva e ver, cara, eu tô fazendo, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô fazendo do certo, eu tô fazendo por mim, né? Porque os filhos crescem, eles vão pra faculdade, eles vão ter a mulher deles, e a gente vai ficar, né? Eles vão cuidar da gente lá quando for velho. Vão. As mulheres não... Mas a gente também tem que se cuidar. Não tem que pensar que só vão ter que cuidar dos filhos pra depois poder cuidar dos netos. Sim. É, não, não é. E pode fazer tudo isso, mas também se cuidar. Eu acho que tem que ser um misto de tudo, né? Sim, é. E talvez... E isso de tu te olhar e pensar no que que tu tá fazendo da tua vida, no que que tu quer ser, se tu perdeu a tua essência ou não, se tu segue sendo a mesma pessoa, e se reencontrar. Ir lá, atrás, se for preciso, puxar da mão e se reencontrar, voltar a ser quem tu era, ou começar a ser uma pessoa nova. E é bom esse papo aqui pra gente mostrar pras pessoas que vão ver que não existe só o clube de carteado pra te ter um círculo de amizade, né? A mulher tem, muitas vezes tá perdida ali, não tem um certo círculo de amizade legal, tu vai encontrar pessoas novas, vai encontrar uma família ali junto. Com certeza, é. E vai ter que relacionar com mais pessoas legais. Sozibilizar, né? Só não dá pra fazer muito churrasco depois, né? Ah, mas a proteína é a base da massa muscular. A questão de suplementação, de alimentação, pode comer churrasco direto? Bom, churrasco pode, carne vermelha não pode, como é que funciona essa parte dele? É, na verdade, assim, ó, a suplementação, ela vem... E fazer certo e errado nesse mês. Ela vem, ela vem assim, ó, pra unir a tua alimentação. Mas se a tua alimentação não tiver legal, ela não vai adiantar de nada, vai ser que nem tu botar pelo ralo. Então, é... Porque a primeira coisa que a gente vê... A alimentação é... Qualquer nutricionista vai dizer... Ah, verduras, legumes, evitar carne gorda, carnes magras, carboidratos, papapá, papapá, papapá. Cara, comer... Eu digo assim, ó, comida limpa. O que que é comida limpa? É arroz, feijão, carne, batata... Massa não dá? Massa. Pode? Sim. Pode. Se for na medida certa, pode. Isso é comida limpa. Fruta, entendeu? Sim. Não é bolachinha. Não é... Tem algo que diz que tudo que vem em pacote, tudo que vem empacotado... Não é legal. Eu, às vezes, eu tô... Três horas da tarde, eu tô comendo batata com frango. Batata inglesa com frango. Eu tô comendo ali, eu gosto, sabe? E é tipo isso, assim, ó, tu comer bem, comer, se alimentar bem. E aí vem a questão do suplemento. Depois disso aí, tu usa. O que que é melhor, digamos, pra mulher? É pra todo mundo, né? Que tá começando a treinar whey e creatina. Primeira coisa que, muitas vezes, eu vejo amigos que chegam... Ah, vou pra academia. Primeira coisa, vai pegar um pote de um suplemento, assim, não sabe nem o que que é e... E vai tomar. Mas tem que estar com a alimentação regrada. Whey e creatina é básico. É básico, assim. Pra mulher, tem que ter aquela... Até pro homem, também. Mas, assim, eu sempre indico os manipulados. Isso é uma coisa que as pessoas não... As pessoas não dão muita bola. Mas, se a tua alimentação não tá legal de verdura e de fruta, toma um multivitamínico, pelo menos. Porque daí tu vai ter ali as vitaminas que tu precisa. Tem manipulado e tem o... O comprado, o centro, tipo esses assim, sabe? Eu acho que eu tenho lá, não é aquele lá que eu tenho lá. Isso! Esse aqui? Esse aí. Olha aqui, ó. Já vai trabalhar com a vitamina. É aquela coisa que tem. Eu sou um M. Até pra tomar isso aqui. Toma! Toma todo dia. E... Pra mulher, depois dos 25 anos, imprescindível colágeno pra pele. Tanto do corpo, elasticidade da pele. Aí tem o ômega 3 também, que é... Básico pro organismo funcionar bem, funcionar melhor. Então... A questão do ovo. O ovo, dizem que é o alimento mais nutritivo e o melhor alimento que existe. É, e o mais barato, né? Em questão da proteína, é ótimo. Então dá pra comer à vontade. O ovo é uma fonte de proteína. E aí tinha aquele mito, né? Que é da gordura do ovo. Isso aí tudo hoje já... Estudos já comprovam que não. Que pode comer ovo à vontade. Mas isso aí tudo... Que eu tô até falando... Claro que a pessoa vai no nutricionista, no especialista e vê melhora. Mas eu sempre indico pras minhas alunas de dar atenção isso aí pros manipulados. De tomar um negocinho pra ajudar, entendeu? Pra ficar tudo equilibrado. O organismo tem que tá funcionando bem. Pra tu poder... Até assim, ó... Inclusive... Cientificamente comprovado, a pessoa que não pega sol, que tem déficit de vitamina D, tem tendência a ter depressão. Daí tu imagina. Comprimidinho ali de vitamina D por dia. E tu já melhora até o teu humor. Entendeu? Então o organismo ele é assim. Tem que tá tudo alinhadinho, porque senão uma coisa não funciona bem. Não tá balançado. É. E qual o erro? Tem pessoas ali que tomam suplementação pra mais e... Já viu casos assim? Na verdade, o maior erro é o uso de hormônios, né? Esteroides das pessoas que... Que daí não tem nada a ver com o suplemento. A pessoa quer abreviar o tempo ali. Abreviar o processo. Abreviar. Que é resultado rápido. E o fulano... Conversei com o Bico sobre isso. Fulano... É. Fulano que é... Usou tal coisa e ficou tal tamanho e vou usar. E aí o cara usa da cabeça. Esse é o principal erro. Porque vai foder com a saúde. Entendeu? Então... E não cabe que aquele outro, talvez, que tenha usado... E eu não tô falando aqui que não é pra usar. Eu tô falando aqui que se for usar, tu tem que procurar um especialista, um endocrinologista, um cara que saiba pra poder dosar tudo certinho no teu organismo. Entendeu? Não, não pra não usar. Mas o cara vai lá e compra qualquer coisa paraguaia e usa, assim, e aí... Veneno. É. Mas de suplementos, não tem. Eu acho que a pessoa tem que prestar um pouquinho de atenção só nesses... Nesses... Que vendem na internet... Como é que é o... Shopee, Nixpress... Que acelera o metabolismo aqueles... No termogênico. A pessoa tem que prestar um pouquinho de atenção nesses termogênicos. Porque, às vezes, se eles são esses bandidos que vendem na internet aí, que não é... Os bagulho doido. É, que não é revisado pela Anvisa. Aí tem coisas ali que alteram a tireoide, que é a glândula aqui, né, do metabolismo. Tem coisa ali que altera todo o organismo. A cafeína não é dosada. Então, eu nunca indico esse tipo... Dá um ataque cardíaco nele no meio do treino. Eu não indico nem os que são vendidos, assim, normalmente, na cafeína. Porque a cafeína, geralmente, ela dá vários efeitos na pessoa. Então, eu acho que o único que tem que prestar atenção é isso. E se eu tenho que dizer que eu tomo muito café? Não. Cafeína em cápsula. Ah, sim, sim, sim. Agora eu fiquei... Não, café eu tomei. Café é vida. Eu tomo muito café. Então, obrigado, senhora. Pelo menos uma coisa certa. É uma coisa maravilhosa, café. Mas a cápsula e a cafeína tem que tomar cuidado. É. E todos esses... Esses suplementos com base em cafeína tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tu nunca teve um aluno, uma aluna ali que deu um... Um mal-estar grande ali por algo... Já, sim. Por algo que tava tomando. É, grande, grande não. Mas, assim, de ficar com a pressão baixa, ficar passando mal, sim. Já, até eu já tive tomando cápsula de cafeína e não reagir bem. Meu organismo deu um rebote, deu um efeito contrário. Eu fiquei mal, assim. E aí, não usei mais. Tudo são experiências que ele vai passando. Sim. Deixa eu ver a outra aqui. Agora vem um papo bem cabeça por aqui. Estamos vivendo a geração da comparação, a geração do espelho, a geração da rede social em que tudo tem que ser comparado, existem padrões ou não está bem porque o fulano não está legal. Como é que funciona isso dentro da academia, dentro da musculação, dentro do teu aprendizado e repasse pra essa galera que faz contigo. Cara, isso aí é muito grave, né? É uma coisa muito ruim que veio junto com a rede social. Primeiro porque na rede social a gente só posta a parte boa. O perrengue a gente não posta. O Instagram fode muita gente. Segundo que todo mundo lá é feliz, bonito, com filtro. Eu não. E assim... Nem iPhone eu tenho lá pra postar. É. Mas assim, cara, eu me dei conta disso porque aconteceu comigo. De eu ficar me comparando profissionalmente com pessoas da mesma profissão, não daqui da cidade, mas assim, e eu ficar me questionando e me sentindo mal por eu não ser ou não ter determinada coisa ou o corpo do jeito que era. O sucesso, enfim. Comecei a ficar me sentindo mal, sabe? Mas aí entrou aquela questão. Digo, não, eu não quero ficar assim. Eu vou fazer, vou melhorar. Eu vou melhorar nesse quesito. Mas a pressão que a rede social te traz é essa. Tu vê ali uma foto, uma coisa assim, ó. Ah, o glúteo da fulana é maior. A coxa dela é não sei o quê. A cintura dela é fina. E aí vem um padrão de mulher que não condiz. Porque a gente sabe que o ângulo de uma foto muda tudo, né? Às vezes não precisa nem fotografar. Imagina quem usa Photoshop, né? Tem a gente que usa Photoshop ainda em quem virar, né? A gente vê um Photoshop aí nas redes sociais. Mas eu te digo uma coisa. Eu tenho, vou falar, amiga aqui, que me comentou que antes de tirar foto, eu geralmente tirava foto 10, 11 horas da manhã. De novo, mas por quê? Não, que eu ia lá no banheiro, dava uma cagada. Pra dar uma afinada e olha que realmente funciona. E aí tu vai lá, busca um ângulo daqui, faz quase com um físico turista. Isso, isso. E aí tu fica com o corpo, puff, top. O ângulo muda totalmente. Então, assim, as famosas a gente não conhece pessoalmente. Eles não sabem como é que estão. Não, exato. A gente só vê por foto. E o ângulo, eles sempre tiram o melhor ângulo. Então, aquilo ali tudo é uma mentira. Isso que a gente tem que ter em mente. A vida real é outra, né? A gente tem que viver a vida real. Consegue passar isso pra todas as mulheres? Consigo. E elas se comparam muito. E às vezes tem alunas minhas que dizem assim, cara, eu tenho a cintura de ovo e a perna fina. Por que que eu nasci assim? Eu queria ter cinturinha, não sei o que. E cara, ó, para um pouquinho. Tu já tá aloqueando já. Tu nasceu assim. Tá? Então, assim, tu vai ser... A tua estrutura é essa? Vamos melhorar o que tu tem de bom. O que que tu tem de bom? Dá pra tu enxergar o que tu tem de bom? Luila, a escultora. É. Vamos enxergar o que tu tem de bom? Cara, vamos melhorar o que tu tem de bom e vamos tentar diminuir. Mas a tua estrutura é essa? Eu não admito que as minhas alunas cheguem lá se detonando. Ah, porque eu sou feia, porque eu sou feia, porque eu sou feia, porque eu sou... Não, para. Nós vamos melhorar o que tu tem de bom. E vamos ir atrás do prejuízo. Sabe? Só que por quê? Porque tem aquela pressão da cintura fina. Nem todas as pessoas vão conseguir ficar daquele jeito. Ela tem que achar o meio termo, chegar o mais perto possível do que ela se sente bem com ela mesma. E não tem nada a ver com esse padrão aí. Né? Porque é muito fácil. Ah, quem tem... Seria ótimo que todos chegassem na conclusão de que a guerra é contra si próprio e não contra... Com certeza. Com o padrão estabelecido. E é aquela coisa de tu chegar no melhor do que tu pode chegar. Não adianta pegar e sentar e chorar e dizer assim, Deus, por que tu não me fez assim? Não vai ter o botãozinho do reset. E aí vem a frase que eu sempre falo para as alunas. Para de show. Para de show. Para de show. Que tu não é a xuxa. Porque, assim, ó. Nasceu, tá aqui, já que tu vai fazer? Vai colocar uma corda lá, você tirar, vai assim, por aí? Não. Mas a gente não tem. Tu aceita, cara. Começa a te olhar da tua parte boa. Vamos trabalhar isso aí. Entendeu? E essa comparação, assim, ó. É muito ruim. É muito ruim porque faz a gente entrar numa vibe, assim, de que a vida da gente não tá boa. Uma bad. O cara não tem o celular que quer. Não tem dinheiro para comprar o sushi que o fulano postou nos stories. O fulano come sushi todo dia. E eu aqui comendo arroz e feijão, né? Então tu fica assim, sabe? E aí tu não enxerga as coisas boas da tua vida que estão ali, às vezes, no teu lado. E tu fica ali no celular só se comparando. E muitas vezes o cara do sushi queria ter certas situações ali, né? Sim, com certeza. Mas aquilo ali é tudo mentira. É só uma propaganda de uma vida que aparentemente existe. Mas, de repente, cara, um casal... Um casal postam stories. Ah, que legal. Não sei o quê. Desligam os stories. Estão lá se pegando, se cagando de pau. Tem gente que diz assim, ah, mas vocês pareciam tão felizes, hein, Gabriel? Exatamente. Então é a aparência. Claro que tem muita coisa que é verdade. Sim, sim, sim. O que eu tiro, assim, o lado bom da rede social é que tu compartilha com as pessoas, se tu souber compartilhar da maneira certa com as pessoas certas, momentos legais da tua vida. Isso é legal. Só que esse negócio de comparar... Nós estamos falando de corpo. De comparar corpo, não. É tu comparar contigo mesmo. Tu olhar pra tua evolução e dar acordo com a tua estrutura corporal. Não existe isso de, ah, todo mundo tem que ser de um jeito. Não. Cada um... O cara tem que se amar do jeito que é. E aí melhorar com aquilo que tu tem. É que nem quando tu vai fazer um... Vai pegar um... Três pedaços de pau e um prego e um martelo e vai construir alguma coisa. É aquilo ali que eu tenho, eu vou construir alguma coisa com aquilo ali. Não adianta eu querer construir uma outra coisa que eu não posso construir com aquilo ali. Tu entendeu? A gente vai fazer o melhor com o que a gente tem no momento até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Exatamente. Cortela que trouxe essa frase. Exatamente. E no caso dessa parte física e estrutural, a mudança tá na própria pessoa e consegue, no teu caso aí, como tu disse, tu vai esculpir o que há de melhor nela, né? Exatamente. Inclusive, o pensamento, né? Começa tudo. Começa tudo na cabeça. Sempre tudo que começa, começa na mente. E da mente vai se refletir no corpo. Me conta histórias de sucesso das tuas alunas aí. O que que tu tem de pessoas que evoluíram em tanto tempo? Como é que foi? Chegou? Tem gente que chegou destruída de relacionamento, etc. Ou perdeu o emprego e chegou contigo lá na bad e hoje tá... Sim, é. Na verdade, assim, eu destruí alguns relacionamentos, né? Já até falei isso. Mas, assim, porque eu cheguei e falei, cara, é isso aí que tá te fazendo mal, a gente descobriu. É isso que tá te fazendo mal. E depois que a pessoa abandonou aquilo ali, a pessoa deslanchou. Esse cara deve ter que adorar. Tomara que esse cara venha de hater aqui no vídeo. A pessoa deslanchou. Serviu na saia que não servia há dois anos. Sai. Que não saía de casa nunca. Só ficava em casa encarcerada. A pessoa vive a vida, se relaciona. A pessoa era assim, ó... Cara, se eu não ficar com ele, ninguém vai me querer. Hoje em dia, ela... E acontece muito. Não só com mulher, mas o homem também se submete a isso, né? Sim, entendeu? Aí eu tenho alunas que estavam bem mais acima do peso que eu cruzo. Às vezes, num rolê e vejo assim, ó... De shortinho, blusinha lá... Fazendo sucesso. Feliz. Dançando. Tu vê que reflete nela que a autoestima dela tá boa. E que aquilo ali brilha. Sabe? É sobre isso. É somente sobre isso. Não é só sobre o corpo. É sobre a pessoa... Você bate no trabalho, rebate... A pessoa muda a fisionomia. Muda, assim, ó... Tu olha pra ela, ela chega sorrindo, ela sai sorrindo. Ela conversa. Você entende? E já aconteceu de eu ter alunos que não tiveram pouquíssimo resultado de... De balança ou de peso. Porque não ajudava em casa, né? Tem umas que todo dia é uma cervejinha. Todo dia é uma coisinha. Mas que tão lá comigo e mudaram isso aqui. O astral. O astral mudou. Porque aquele era o momento que elas tinham pra ir lá se cuidar. Aí a saúde melhorou. Tá fazendo... Então é... O desempenho sexual muda também, Luna? Olha... Eu acho que os maridos gostam bastante. Porque eu sempre ouço falar que, olha aqui... Manda dizer parabéns pra tua personal. Aguenta mais o trampo. Tem uma aluna minha... O chá fica melhor. Que chegou lá. E ela era bem mais gordinha. E não tinha... Não tinha quase nada de glúteo, de bunda. E, cara... Simplesmente eu construí aquela bunda dela. E o marido dela não deixa ela em paz em casa. Toda hora vem e dá um tapa. E dá uma... Dá parabéns pra tua personal. Que eu vou botar aí, viu só? É essa que é a parte gratificante. Então, quer dizer... O casamento deles melhorou, né? Por causa da Lula Coach. Então não vem me dizer que tu destruiu o casamento. Não só destruiu, tu consertou o casamento. É... Não, esse casamento também é melhorado. Que bárbaro, né? Pintou aquela dica no nosso bate-bola. Como é que funciona o teu trabalho especificamente? Tu dá aula somente em uma academia? Ou tu vai ser itinerante aonde a tua cliente escolher ter as suas aulas? Enfim... Atualmente eu tô trabalhando aonde a cliente escolher, né? A pessoa vai me procurar através das redes sociais. Geralmente é, né? E aí ali a gente... Como é que tá o teu Insta? Meu Insta é arroba lula.coach. Lula.coach. Vai tá na tela, né? Vai tá aí na tela. E aí... Dali a gente combina. Dependendo da logística. As duas, né? Combinam o melhor horário e tal. É. Aquela coisa. Pagando bem que mal tem, né? Se tiver que ir embora daqui... Não necessariamente embora, mas por exemplo fazer um dia em Santiago, um dia em livramento. Será que existe como organizar isso aí? Ai, que cantado. Que cantado, né? E aí já vem aquela outra pergunta. Pagando bem. É, fica aquela outra pergunta. Imagina ter só uma turminha de uns 50 alunos, de 20 alunos num dia em outra cidade. Aí eu acho que daria pra organizar. Aí sim, aí sim. Aí se organiza. Mas enfim. O que que tu vai te ver daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Projetos? Como é que tu te enxerga? E aí depois, dependendo do que me falar, vou falar aquela parte filosófica minha. É que na verdade, assim, como eu te falei, eu já encerrei esse ciclo agora da era que não é mais minha e estou me dedicando só ao time e é que daqui pra frente é isso que eu quero focar. Criar meus filhos, ser feliz e levar o time pra frente. Eu gostaria de desenvolver aplicativo. Estou com planos pra desenvolver um aplicativo com os meus treinos pras pessoas que não são daqui da alegria. eu já trabalho com consultoria online pras pessoas que não são daqui. Eu faço todo o planejamento do treino. Via WhatsApp? A galera entra em contacto no ministro e... Só que eu quero colocar isso dentro de uma plataforma com vídeos já dos treinos e do... Treinos específicos meus ali. Isso é um projeto que eu tenho. E eu me vejo assim, se eu estiver feliz, ok. Podia estar em Paris, né? Comendo um croissant, tomando uma champanhe. Legal. Né? Não, mas tá legal assim. Cinco anos, dez, tá bom. Aqui lá tem um chão legal e vai acontecer. Se Deus quiser. Luila, foi um prazer imenso ter recebido por aqui. Só não bate forte que você não tuquebra a minha mão aqui. É, o anel... Ah, ó. Não, vai pro anel. O preconceito. Eu, quando chego, não, mas é que eu não vou. Eu cheguei, acho que talvez na faixa... Que tem algum abaixo da branca. Então, sabe, né? Se eu for fazer uma trocação, eu saio perdendo. Guria, prazer mesmo ter recebido aqui. Um papo muito legal. Espero que tenha muito sucesso na vida, tanto pessoal quanto profissional. Que tu possa estar inspirando mais mulheres a se cuidar não só do corpo, mas também da alma desse jeito maravilhoso que tu tá fazendo. Certo. Obrigada, Fagner, pela oportunidade. Obrigada a todo mundo aí. E se inscreva no canal. Valeu, valeu. Galera, eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores. Pop Informática, Super Ícaro, também a parceria do Mob Já e Menu Express. Menu Food Express. Aquele carinho especial pra vocês. Veremos nós em outros papos e quero receber outros dias aqui pra gente conversar em mais papos autoastrais. Valeu, gente. Forte abraço. Se inscreve no canal, ativa o sininho, fica com a gente e indica esse vídeo aí pra quem quer evoluir acima de tudo. Valeu. Tchau, tchau.